Olá meninas, tudo bom? O vídeo de hoje é de um delineado super elaborado, tenho certeza que vocês vão gostar dessa maquiagem. Como a gente tá na série de delineados, eu tô procurando maquiagens bem diferentes pra vocês e elas acabam ficando mais artísticas, porém, como eu já falei na introdução do outro vídeo, é pra ser uma coisa mais usável. Não são todas as pessoas que gostam, que combinam esse tipo de maquiagem, mas se combina com você, você pode usar ela pra uma festa com certeza. Eu acho que a gente tem que usar mesmo a maquiagem porque fica muito lindo, eu amei o resultado dessa maquiagem. Tem que ter bastante precisão na mão, no delineado, pra ficar retinho, tudo, porque como é o foco delineado, os traços mais artísticos, tem que ficar perfeitinho. Eu confesso pra vocês que eu ainda não tinha feito essa maquiagem, foi assim, de primeira no vídeo aqui pra vocês e geralmente eu testo antes, pelo menos faço um croqui na mão e não deu tempo. Mas eu gostei do resultado, eu reconheço, vocês me perdoam, porque realmente eu nunca tinha feito essa técnica e eu amei, com certeza vou reproduzir ela mais vezes e gostaria até de fazer em mim pra uma festa. Enfim, gente, todos os produtinhos vão estar listados na descrição do vídeo, não se esqueça de conferir. Lá na loja Três de Flor tem o meu cupom de desconto que é Bárbara Thaís e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e vamos lá! Vou começar aplicando o Clown Branco da Caterine Hill em toda a pálpebra. Sempre espalhar bem o fixador, tá gente? Pra não ficar acumulando na pálpebra. A sobrancelha dela tem micropigmentação, que inclusive eu fiz recentemente, por isso não tô passando nenhuma sombrinha pra corrigir, porque não tem necessidade. Só o primerzinho mesmo. Aí eu vou iluminar abaixo da sobrancelha, utilizando o iluminador de rosto mesmo da Bittarra. Esse iluminador ele é bem douradinho. Ele vai destacar bastante o tom, por causa do primer branco que a gente aplicou. Agora com o pincel 210 da MAC e o delineador em gel da Inglot, eu já vou começar fazendo o delineado. Puxar bastante a parte externa aqui do nosso delineado gatinho. A gente vai fazer todo o contorno do côncavo com o delineador. Na sequência, eu já vou esfumando esse delineado. Tô utilizando o pincel caneta da MAC. 219. Na sequência, eu já vou utilizar uma sombra dourada. Essa daqui é da paleta nova da Bittarra. Vou aplicar aqui no centro do desenho. Fazendo um degradê com essa parte externa preta. E um pouquinho da sombra preta eu aplico aqui no canto externo pra melhorar o degradê com a sombra dourada. Então, agora eu vou fazer mais um delineado bem rente a esse daqui e seguindo o mesmo desenho. Então, ele vai ficar assim. Agora, a gente vai esfumar essa linha de cima. Vou utilizar primeiro a sombra preta. E aí, na sequência, eu vou utilizar uma sombra marrom. Agora, com o pincel um pouquinho mais fofo e a sombra 88 da Bittarra, eu vou finalizar o esfumado aqui de cima. Vocês podem sempre seguir o mesmo desenho. que ele desce, sobe e desce um pouquinho de novo. Vou ajustar o delineador agora aqui de baixo. Os cílios vão ser o 415 da Cremé e a colinha do. Agora, eu vou colocar o glitter 230, que é uma asa de borboleta só, pra dar um toque especial, deixar mais bonito o degradê. Aplico bem do cantinho interno, até mais ou menos a metade. Vou aplicar a de Colossal da Maybelline. Então, agora, vamos para a pele. Eu vou utilizar o primer da Toque de Natureza. Vou utilizar a palhetinha de corretivos da Bittarra e esse tom coral. Vou aplicar aqui na região das olheiras dela. E na pele, eu vou utilizar duas tonalidades. A Sand Beige em todo o rosto e a Toast, pra fazer os contornos. Agora, eu tô utilizando o pó translúcido da Caterine. O blush vai ser o número 1 da Bittarra. Ele é um blush bem bronzeador. Agora, eu vou fazer o esfumadinho da parte de baixo dos olhos, com uma sombrinha preta. E o batom que eu vou utilizar hoje, nessa maquiagem, vai ser o número 40 da nova coleção da Bittarra, que são os batons metálicos. E o batom que eu vou usar hoje, Bom, meus amores, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem, desse super delineado, né? É um delineado bem marcante, com côncavo marcado também. Eu achei muito linda. Continuem me marcando lá no Instagram, com essas fotos que vocês veem de delineados diferentes, né? Desses Instagrams aí da vida, que tem várias fotos e inspirações de maquiagem. Continuem me marcando lá, algo que vocês querem que eu traga aqui, tá bom? Não esqueça de deixar o like pra mim no vídeo, comenta aqui embaixo, é claro. E se inscrever no canal, né, gente? Então é isso. Um beijo enorme pra todo mundo, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!